Pessoal, vamos falar sobre o TSE estar preocupado com o Telegram. Estão dizendo que estão muito preocupados com o Telegram para a eleição do ano que vem. Essa notícia foi sugerida pelo Toca Ninja e por mais um monte de outras pessoas. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Aline Osório, que é a secretária-geral lá do TSE, ela falou ontem numa entrevista dizendo que o TSE está muito preocupado com fake news no Telegram. Porque o Telegram é uma plataforma que eles não têm controle e coisa e tal. E, bom, eu cantei essa pedra, não cantei? Vocês lembram que eu falei exatamente isso. Vamos recapitular essa história. A esquerda ficou reclamando, está reclamando até hoje, que o Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 por conta de fake news e coisa e tal. E a gente sabe que não é bem essa a história. O que aconteceu já desde 2013, 2014, foi a desidratação da esquerda justamente por conta da informação descentralizada e distribuída. Eles chamam de fake news porque não tem como, eles querem botar um tom pejorativo nisso, porque, lógico, isso prejudica a eles. Antigamente, a gente tinha poucos meios de comunicação, a gente tinha informações a partir de jornais, revistas, TV Globo e etc. Era um número relativamente pequeno de canais de comunicação e, dessa forma, tanto o governo tinha controle sobre isso, quanto a esquerda, que sempre fez um trabalho muito sério de cooptar esse pessoal, de cooptar esse tipo de instituição, tinha um controle muito grande sobre o nível do discurso político no Brasil. Aliás, no mundo todo, né? Por conta, justamente, de ter na mão esse tipo de canal de comunicação. O que aconteceu a partir de 2013, 2014? Na verdade, foi um pouco antes. Eu acredito que começou a partir de 2010. Começou a acontecer justamente a questão das discussões políticas em redes sociais. As pessoas começaram a conversar umas com as outras, e cá as pessoas começaram a falar sua opinião política sobre todo mundo, e, de repente, o pessoal percebeu que tinha muito mais gente que pensava como ele, que pensava como ela politicamente. Eu já falei essa história em outros vídeos. Eu sempre me considerei um liberal, não conhecia o libertarianismo ainda, é verdade. Sempre me considerei um liberal contra socialismo, contra comunismo, a favor de um Estado mínimo necessário. Era o que eu achava até, digamos, 2014, 2015, mais ou menos. E a questão toda é, eu tinha a impressão de que eu era um cara sozinho, que a maior parte da população pensava conforme os ditames esquerdistas, que quase ninguém acreditava em Estado mínimo, todo mundo queria Estado máximo. Por que eu tinha essa impressão antes de 2010? Porque o tempo todo a gente era bombardeado com informação de socialismo é bom, que Estado mínimo é ruim, que neoliberalismo é ruim, coisa e tal, porque as redes de comunicação estavam justamente jogando a propaganda esquerdista. Elas conseguiam manter o discurso favorável à esquerda, porque mesmo as pessoas que não concordavam com aquele discurso, acabavam não tendo voz, não tinha voz dissidente. Todo mundo falava a favor do socialismo na mídia tradicional. No que aconteceu o fenômeno das redes sociais, você começou a perceber que tem um monte de gente que pensa como você. Muita gente mesmo. E aí você gerou esse tipo de fenômeno novo, que é a desidratação da esquerda, porque a esquerda acabou perdendo esse poder que tinha. Não que ela convencesse todo mundo a ser de esquerda, mas ela convencia que a esquerda era o padrão moral da sociedade, e isso acabou. Acabou com as redes sociais. É lógico, para a esquerda isso é muito ruim, porque eles veem isso como um ataque à esquerda. Não é um ataque à esquerda. É, na verdade, as pessoas se libertando de uma prisão que era colocada por aquele meio de comunicação, de massa centralizado que existia, que era predominante no Brasil. E eu digo mais, quanto mais as pessoas forem para a internet, quanto mais as pessoas se interagirem na internet, mais a esquerda vai perder força, e mais outras áreas, outras ideologias políticas vão crescer. Não necessariamente só a direita, mas você vê crescimento de grupos monarquistas, libertários, direita, conservadores, religiosos. No final das contas, esses outros grupos são muito maiores do que a esquerda, mas ficavam todos meio que a reboque da esquerda no espectro político. Isso acabou. Pois bem, qual foi a reação da esquerda? E lembra quando eu falo esquerda? De certa forma, o governo sempre é meio de esquerda, o governo tende ao socialismo, porque um governo maior é um governo que ajuda a todo mundo que está no governo. Então todas as pessoas que estão no governo tendem ao socialismo, embora tenha pessoas de todos os espectros políticos lá dentro, tenha gente de todo tipo de pensamento político no governo. Mas lembra, no final das contas, como tem o interesse do pessoal que está lá, os chefes, o pessoal mais graduado do governo, tem aquele interesse em aumentar o governo, porque aquilo aumentaria o próprio poder, isso acaba gerando uma tendência do governo de ir sempre para a esquerda. E o governo abraçou essa ideia das fake news porque justamente viu que estava perdendo o controle sobre o discurso. Cada vez mais você surge de pessoas, como o meu canal, que é contra a mera existência do governo. O governo não tem necessidade nenhuma, não há nenhum motivo para ver governo no país. O governo só atrapalha, não ajuda em nada. Então, no final das contas, o governo abraçou mesmo essa ideia de fechar essa porta, de tentar proibir as pessoas de expressarem as suas ideias, catalogando elas como fake news. E veja, deixa eu deixar bastante claro uma coisa para vocês. Eu sei que sim, existem notícias falsas de fato. Existem pessoas falando uma coisa que realmente está errada, que não é verdadeira. Mas se você reparar esse combate a fake news na real, como é que ele funciona, no final das contas, ele exatamente privilegia o discurso fornecido por grandes empresas da mídia e suprime discurso feito por canais menores justamente para voltar esse predomínio à mídia tradicional. Quando, na verdade, a mídia tradicional, da mesma forma, faz fake news tanto quanto os canais pequenos. Então, existe o fato de haverem notícias falsas por aí? Existem. Tanto na mídia tradicional quanto na mídia alternativa. O problema é que esse combate a fake news que o pessoal faz é exclusivamente na mídia alternativa. É impressionante isso. É realmente uma tentativa de colocar cabresto na ideia das pessoas. As pessoas conseguem... A fake news em si, a notícia falta em si, ela faz muito pouca diferença, porque as pessoas percebem a falsidade naquela notícia, as pessoas percebem o erro, percebem que não tem lógica naquilo ali. Ela tem um efeito muito menor do que esse pessoal julga. É lógico que Bolsonaro não foi eleito por causa de fake news. Até porque tinha muito mais fake news rolando contra o Bolsonaro do que a favor dele. Então, não tem essa lógica nenhuma. E, de novo, a Rede Globo usa pra caramba. Você não viu o caso do Oswaldo Eustal? O cara foi preso porque falou que o Boulos usava laranja. E agora ele está sendo investigado exatamente por isso. Ou seja, o cara falou a verdade, foi taxado como fake news, foi preso como fake news, embora estivesse falando a verdade. É o que eu falo. Esse negócio de fake news é controle de narrativa. Não tem nada a ver com notícias falsas de fato. Notícia falsa de fato existe, mas não é tão sério o problema. E se esse negócio fosse realmente visando notícia falsa, seria outra coisa. Não é. É visando discurso ideológico. Pois bem, eu falei na época que começaram os ataques. O Facebook banindo um monte de perfis de direita, libertários e coisa e tal. O YouTube banindo um monte de canais libertários, de direita, conservadores. O Twitter banindo contas e não sei o que lá. E eu falei na época pra vocês que esse tipo de coisa é muito chato, lógico, é ruim pra quem perde o canal, pra quem perde a página e coisa e tal. Mas que isso não é preocupante, porque isso não vai mudar, no final das contas, a relação das pessoas com a informação. A relação das pessoas com a informação mudou radicalmente. As pessoas querem ouvir agora a informação conforme a visão política delas. E elas vão atrás disso onde estiver essa informação. Então, não tem problema. Pode cortar a página bolsonarista no Facebook, no Twitter, fechar o canal do bolsonarista no YouTube. Não tem problema. Isso não vai mudar o foco das pessoas. Quem é bolsonarista vai procurar o canal bolsonarista onde estiver. E hoje, então, aonde esses canais estão? No Telegram. A maior parte deles. Eu mesmo, com relação à questão da pandemia, que eu tenho uma opinião com relação à pandemia, que o YouTube não gosta dessa opinião, eu não falo sobre a pandemia aqui no YouTube. Falo muito pouco. Agora, se você for no meu canal no Rumble, no Odyssey, no BeatChute, você vai ver lá meus vídeos exclusivos pra esses canais, em que eu falo o que eu realmente penso sobre essas medidas de governadores e prefeitos nessa pandemia. Então, ou seja, não tem jeito. O que acontece é isso. A forma como a pessoa se relaciona com a informação mudou. E a internet é essencialmente incensurável. É o que o pessoal do TSE está descobrindo agora. Olha só. O TSE, então, fechou a porta pro WhatsApp, que eles achavam que era terrível, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas as empresas que têm escritórios aqui no Brasil. O que o pessoal fez foi pro Telegram. Pronto. O Telegram funciona muito bem. Aliás, nós temos um canal lá no Telegram também, se você quiser seguir a gente lá. Então, o pessoal migrou pro Telegram. Acabou o problema. Não tem como o pessoal os perseguir. Não tem como eles usarem esse negócio, essa ideia falsa deles de fake news, pra suprimir discurso nesses lugares. E daí, eles estão preocupados com isso. Eles falam, não, a preocupação é o Telegram. Porque ele permite grupo de até 200 mil pessoas. Realmente é bem legal o Telegram. Funciona muito bem. E dá pra discutir assunto. Você bota um grupo com notícias e um grupo com comentários sobre as notícias. Funciona muito bem o Telegram pra isso. E tem várias outras plataformas também, né? E aí ela tá falando aqui... Atualmente, a moderação de conteúdo, que é feita, praticamente não é feita. Estou reclamando que o Telegram, ao contrário do WhatsApp, ao contrário do Facebook, ao contrário do YouTube, ao contrário do Twitter, censura todo mundo, que proíbe as pessoas de falar as coisas. O Telegram não faz censura. Então, eles estão preocupados com isso. Só proíbem terrorismo, coisa e tal. Eu acho que não devia nem proibir isso. Eu acho que discussão é discussão. Palavra é palavra. Proibir discurso é um erro. Liberdade de expressão tem que ser absoluta. Pois bem. A nossa ideia é trabalhar com elas, as plataformas. Estamos entrando em contato do ponto de vista diplomático, não sei o que é lá. Por quê? Porque o Telegram não tem... Aqui. São plataformas que não têm representação no Brasil. E é o que eu expliquei a questão, o problema da internet. A internet é essencialmente insensurável. No final das contas, o Telegram não tem escritório no Brasil, não tem servidores no Brasil. E no final das contas, o pessoal vai atrás disso daí. Ah, mas eles podem proibir o Telegram no Brasil. Acho pouco provável. E se eles fizerem isso, fecharem o acesso aos servidores do Telegram, basta usar uma VPN. E é o que eu estou falando. Cada vez que eles vão proibindo mais as pessoas de usar esse tipo de serviço, mais as pessoas vão para... Mais as pessoas aprendem a contornar esses mecanismos. Até na China, que tem um controle muito forte sobre isso, o pessoal usa VPN lá para acessar outros sites. Não tem jeito. A população aprende esse tipo de coisa e usa. Não tem saída para isso. A internet é essencialmente insensurável. Por mais que eles tentem fazer isso, vão quebrar a cara. Aí estão tentando diplomaticamente. Cara, o pessoal que dirige o Telegram, eles são ameaçados de morte pelo Putin, da Rússia. E estão funcionando aí. Você acha que o nego vai aceitar diplomaticamente censura do governo brasileiro? Para com isso. No final das contas, é isso que eu falo. Não tem como proibir esse tipo de coisa. Ah, e se conseguirem. Se fizerem um negócio e conseguirem derrubar o Telegram. Não tem problema. A gente vai para outro. Tem o Signal. Tem vários outros por aí que você pode usar o Status. Tem vários outros que você pode usar para conversar também de forma livre. Essa é a beleza da coisa. Quanto mais eles tentam tirar o poder das pessoas de falar, mais eles jogam as pessoas para lugares em que elas podem falar sem nenhum controle, sem nenhuma visualização deles. Isso é o que eu falo que é a incapacidade do Estado em lidar com a informação descentralizada e distribuída. O Estado só consegue se manter no tamanho que ele tem hoje porque ele tem o controle dos meios de comunicação. Ele está percebendo o problema. Ele não consegue manter o controle sobre a internet. Não tem como. E isso fatalmente vai levar, mais dia, menos dia, à queda do Estado. Não por violência, não por revolução. Vocês sabem, eu não prego o uso de revolução, o uso de violência. Acho que violência nunca resolve problema nenhum. Mas simplesmente pelo mero aspecto econômico. As pessoas vão ter cada vez mais informações sobre o Estado, vão perceber cada vez mais como o Estado é um parasita que não tem nenhuma utilidade para a sociedade e vão facilmente se livrar dessa coisa simplesmente evitando o contato com o Estado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.